Como eu consegui esse Jetski? Usando o código no kawaii É isso Eu tô ótimo, gente Só falta Mano, literalmente, uns tempos atrás Todo mundo ficava tipo assim Mano, pelo amor de Deus, usando o código no kawaii, velho Oh, 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 usando o código no kawaii Oh, velho, velho, velho Hoje em dia, ninguém mais sabe o que é kawaii, tá ligado? Procurado, kawaii Quem achar, ligue Ai, 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 a minha litópatata Do nada Ai, 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 deixa eu ligar o controle do ar Porque, pois é Bora de tour Pela minha estante, gente Eu nunca mostrei ela direito em detalhes pra vocês, né Eu tenho um cubo mágico aqui, ó Muito fácil de montar Eu tenho um wood, eu tenho isso aqui Que é pra cutucar o nariz Eu tenho esse caderno aqui, ó Que eu anoto todas as minhas conquistas Desse ano E de todos os meus 23 também Esse cachorro Ai, gente, depois eu continuo No próximo vídeo eu continuo Pode ser porque agora eu tô cansado E eu tô com preguiça Enfim Oi, eu sou o Bremura E no vídeo de hoje A gente vai literalmente Como é que eu posso falar? Não vou falar Eu vou demonstrar, ó Entendeu? Porque eu não sei você Mas quando eu fico com medo, tá ligado? Tipo, sei lá Quando eu fico com ansiedade Eu fico tipo com vontade de fazer o número 2 Tô ótimo, gente Eu fico com vontade de fazer o número 2 Parece que o meu intestino Ele fala assim Não vai não, amor Eu quero sair nessa desgraça Aí vai Tipo uma hidrelétrica, tá ligado? Só que uma hidrelétrica de cocô Enfim Vamos ver aqui que os espíritos Tão invadindo até os YouTube Shorts Agora que eu fiquei sabendo Pelo amor de Deus, mano Pararam de... Os espíritos pararam de invadir o Teco Teco Porque falaram que tava cringe, mano Agora tão invadindo os Shorts agora, mano Vamos ver aqui O que que é isso aqui? Mano, eu zoa Mas eu morro de medo De cara graça Desses vídeos Porque tipo assim São relatos de verdade De pessoas, tá ligado? Tipo, por exemplo Tipo, ó Tem uma... Mano, olha isso, mano Imagina essa de madrugada Tem uma pessoa... Não tem uma pessoa batendo Mano, não tinha nem como Ter uma pessoa ali dentro Velho, do bagulho Mano, Deus... A pessoa que tava de fone agora Deve ter feito o número 2 Na co... Relaxa, mano É um efeito especial Que eu combinei com o meu editor De trollar vocês, mano Cês me odeiam? Não respondam Que isso, mano? Me ode... Não, gente Mas aqui não tem... Eita Desgra... Meu pai, mano Gente Pove, você é meu namorado E eu acordo Numa segunda-feira de manhã Gente, eu juro Eu acordo desse jeito aqui Pra pior As olheiras É desse jeito A única diferença É que eu não acordo feliz Com essa boca aqui feliz Eu acordo pito com a vida Tá ligado? Cast to share breaking news A new species under the name Gente, não apaga a luz Mano, tem uma sombra aqui Pelo amor de Deus Tem um caro stalker Na sua casa Olha aqui Gente May God be with you all Gente, sai daí Pelo amor... Gente, eu fico imaginando O que acontece depois Que as pessoas param de gravar Esses bagulhos, tá ligado? Porque tipo, mano Eu ia literalmente Fazer o número 2, mano Coisas estranhas Pegas pelas câmeras Nas câmeras de segurança Que isso? Tá, tu dois caras... Que isso, mano? O que o maluco foi? O maluco foi abduz... Não, pelo amor de Deus Isso aqui foi efeito especial do Kawai, velho Não é possível, velho Olha, pelo amor de... O cara foi abduzindo em menos de um segundo? Não Por assim eu quero também Pelo amor... Me leva Não aguento mais ser brazinha Que isso, mano? Que horror Os olhos brilhando Que que é isso? As the third one come through This is exactly how I was seeing Deus Menino Mano, são tipo, literalmente Quatro pessoas olhando pra você Eu não sei você Mas eu ia ficar com vergonha, tá ligado? Tipo assim, eu ia ficar Galera, eu olho pro lado Preciso me trocar, tá ligado? Eu não ia me sentir de confortável Pra soltar um peido, tá ligado? A tona Meu Deus... Meu Deus... Ai, para Não, 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 não Meu Deus, apareceu a freira lá Do bagulho de terror Pelo amor de Deus, mano O barulho da porta Parece aquelas bruxas Do Hopi Holiday Da noite do terror, tá ligado? De parque de diversão Rino É uma escada... Pelo amor de... Mano, o bagulho começou a descer Como é que os caras fizeram? O bagulho começou a descer deslizando, velho Olha ali Meu Deus do céu, velho Olha isso, mano Por que que ela tá parada Olhando pra porta No meio do... Parece que ela tá vendo um espírito, tá ligado? Eu não vou ter filho por causa dessas... Não, não, não Não é pelo fato de eu também Ser tão irresponsável Que eu não consigo nem cuidar de uma planta E nem conseguir regar ela pra ela sobreviver E eu ter que comprar ela artificial Porque eu não consigo nem limpar o meu próprio si direito Não é pelo fato disso É por causa que as crianças começarem a descer É por causa que as crianças começarem a ver perguntas Meninos, gente, pelo amor de Deus Quando o seu bar é... Quando o seu bar é amaldiçoado por um fantasma Meu Deus do céu O bagulho saiu voando... Não, e a menina tá falando assim Amiga, vai, entra, entra Não, mas... Por isso que eu não quero mais dormir no quarto dos meus pais Ah, não É por isso que eu quero dormir no quarto dos meus pais O que é isso aqui? Ah, é aquele... Do Life of Luxury Homem, ele levantou Tá de boa de noite Tendo a paralisia do sono dela Meu Deus do céu Eu nem tinha visto, velho Mas tem uma cabeça Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Gente, não vou nem zoar Porque tem gente que gosta de pé Então, tipo, não devemos zoar as outras pessoas Eu e meu pai estávamos dirigindo E a gente achou uma rua sem saída Que que essa... Meu Deus do céu Gente, que que essa pessoa tá... Juro, ela tá fazendo... Estralando as costas sozinho, tá ligado? Quando você deita assim Você quer ir falar As costas ficam parecendo o S da Sadia, tá ligado? Meu Deus do céu Mas pela roupa que a pessoa tá vestindo Ela parece ser aquele Zemo gótico, tá ligado? Meu Deus do céu Mas eu não sei se eu tô mais assustado Pela pessoa que parece não estar mais viva ali Ou se é pelo seu carro que tá só um pouco sujo, graças a Deus Olha isso aqui, mano Pelo amor de Deus Ai, que 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 Mano, a legenda tá escrito assim Esse é meu cachorro Ele se foi um ano atrás Mano, tá parecendo só a cabeça do cachorro Que... Não, 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 não Gente, você que tá assistindo esse vídeo Não olha pra trás É sério, não olha pra trás agora Só depois Meu Deus, que medo Mano, o cara tava dirigindo Uma pessoa do banco de trás A pessoa Não, mas foi engraçado o grito dele Mano, eu juro, quando eu tô dirigindo Eu tenho medo de ter uma pessoa atrás É um medo tão real Que eu já entro conversando com o espírito Que tava atrás, tá ligado? Sei lá, mano Eu já ainda falo assim, mano, tu acha que eu sou idiota, né? Tu acha que eu não sei o que tu tá aí atrás Sai daí, mano, começa a conversar, tá ligado? Meu Deus, tá ligado Aquelas câmeras de babá virtual Olha isso aqui, que que é isso, mano Meu Deus, tem uma pessoa Falando com o baby Tá tipo, olhando muito a criança ali Que isso, mano? A mina tá falando com o espírito Meu Deus, ela tá falando assim Ah, devolve o balão aí O balão tá flutu... Pelo amor... Gente? Ela tá tipo assim Devolve, devolve Obrigado Mano, meu Deus O que que é isso? Ai, não, pelo amor... Não Eu morro de aflição Desses vídeos de pessoa Que não tá fazendo vídeo de terror, tá ligado? Claramente, a pessoa dava, sei lá, dançando Aí não aparece um bagulho lá atrás Porque eu fico pensando Tipo, mano, isso pode acontecer comigo, tá ligado? Tá, mas o que que vai aparecer? Cadê esse jeito? Eu não vi na... Ai, era um rosto? Minha filha sendo puxada pra debaixo da cama Não, mas pelo amor de... Olha O que que ela tá fazendo? Cadê? Meu Deus... Olha, e ela não tá fazendo... Gente, ela não tá fazendo força pra ir, tipo, debaixo da cama Não, e tipo assim, pelo amor de... Não, eu fico pensando Será que esses vídeos são de verdade? Porque, tipo, mano Olha isso aqui Que quarto bizarro Sabe? Tipo, olha aqui Tipo, e tem várias bonecas, assim, estranhas Tem esse bagulho aqui estranho Umas mantas no chão, tudo largado Parece um cenário de filme de terror Fico pensando Mano, será que esse bagulho é de verdade? Não é possível, velho Os caras tão jogando fasmofobia na vida real, mano Meu Deus do céu Com aqueles aparelhinhos, tá ligado? Pra ver se tem espírito Aí se tem espírito, começa a pitar Olha, velho Que que é isso? É um corredor de hospital? Não, 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 não Não, 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 não Eu deixei de fazer medicina por causa disso Foi pra fazer videozinho na internet Ficar em casa vagabundeando Ai, o bagulho tá mexendo sozinho O bagulho tá virando sozinho Enfim, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não olhe pra trás agora, tá bom? Boa noite pra você Espero que você durma bem, tá bom? Deixa seu like aqui embaixo Que senão eu vou chorar no box do banheiro Se inscreve no canal pra gente chegar nos 4 trilhões Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau